Atenção, atenção meninas! Vamos anunciar as três mais votadas, um passo a frente e depois a respectiva colocação de cada uma de vocês, ok? Atenção, Caroline Ernest, passo a frente, Andresa Aparecida, Línia Andara, Maia Torcida, quem será, quem será? Bom, terceira colocada, Línia Andara! E agora, manda a emoção, quem será? Quem será? Quem será? Olha a emoção, quem será? Atenção, a Miss, a ABB, premissa Pará de Minas é... 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 Caroline Ernest! E a Andresa Aparecida também leva a nossa pontuação. Carabinio, gente, a Carabinio tem que receber a faixa. Um momento bacana, né? A Andresa, a Andresa que vai ganhar, vai ganhar a premiação aí também. A Andresa vai curtindo a viagem à praia. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.